Caro colega oftalmologista, esse é o número 4 do volume 2 que encerra o ano de 2016. A revista digital de oftalmologia e oftalmo.cbo é uma publicação periódica científica que se utiliza de recursos tecnológicos avançados, incomuns na realidade brasileira. Temos procurado inovar, publicando, além do texto tradicional, também os áudios, para que o leitor possa ler ou ouvir o artigo no seu celular, no tablet, inclusive no seu automóvel. Estimulamos a publicação de casos clínicos ou cirúrgicos em vídeo, numa sessão específica que abrimos na Eoftalmo. Produzir um vídeo interessante, submeta a apreciação do nosso corpo editorial para que seja publicado. Na capa da Eoftalmo.cbo, você encontrará as playlists de todos os vídeos e áudios já publicados nos fascículos anteriores. Aí você clica e assiste. Os artigos são publicados em português e em inglês. Leia e divulga nossa revista Eoftalmo.cbo Leia e divulga nossa revista Eoftalmo.cbo Leia e divulga nossa revista Eoftalmo.cbo Obrigado.